E hoje é pro Bodão do Barretão, o aniversário de Barretos, essa data maravilhosa Edimundo Silva, ferreira de Andradina Ele vai no cara que a pesada, abriu o portão, goiado, o escatório e aperta de baldo O campeão, o diabo e o brasileiro, o grande e o rodou Acompanha o pulo do boi, e com a janina levanta o Barretão A se calma, a ele pula do barretão A se calma, a ele pula do barretão A se calma, a ele pula do barretão A manota é de quebrar, eu vou ir a me dar, eu vou ir a me dar A palma de... Não que seja uma...